Vamos aqui para a segunda parte do desonado de Dragon Ball Budokai 3. Na primeira parte fomos a Saga Sayedin, quer dizer, e agora iremos para a Saga de Frieza. Nessa saga, há bastante lutas, o Goku, apesar de no anime chegar na metade da saga, ele participa de bastante, bastante. Hikun, Capitão Gneal, Jayce, dentre outros. Então vamos aqui, o Loading, de Sempre, Cyberman, mas tudo tranquilo. Vamos ao mapa. Vamos ver a interrogação aqui. Quando tem interrogação perto do local, normalmente é técnica, vamos ver. Não, é uma Dragon Ball, mas espera o dragão. Bem, eu não estou coletando elas porque na primeira zerada não serve, já que o máximo que você vai conseguir é o Breakthrough. Só que você não tem o Super Saiyan 4, então não serve para nada do Breakthrough na primeira zerada. Aí vai, eu acho que agora vai ter a luta contra o Rikun, eu acho. Vamos ver. O Kuririn está falando lá com o Goku, que a coisa está feia, que ele estava se rebatendo e tudo mais. Vamos ver. Eu estou gravando o comentário a porte para fazer gameplay, porque é de veras complicado falar enquanto joga, se tem que prestar atenção em alguma coisa ou em outra. Então, esse é um comentário posterior. É como se fosse uma... Igual no filme, quando o diretor tem aquela versão corte do diretor, que ele explica a cena. Bem, aqui vai ter o loading. Novamente. Era para ser mais rápido, mas tudo bem, a USB do Play 2 é 1.0, então é isso mesmo. Mas foi rápido essa vez até. Vamos lá. E é o Rikun. Personagem esquisito do Dragon Ball Rikun. Curiosamente, ele e o Nappa na dublagem brasileira tem a mesma voz. Um dado irrelevante, porém interessante. Vamos lá, vamos começar. Essa luta é tranquila, pô. Poxa, é o Rikun. Não tem como ser muito desafiador. Vamos lá. Tentando aqui fazer os combos. No momento, a única transformação que tem é o Kaioken. Então tem que ser no Kaioken mesmo. Para conseguir enfrentar os adversários. Ok, vamos para o teletransporte. Estou testando outro modo de formato de vídeo aqui. No outro eu fiz no formato AVI. Nem se eu estou fazendo no formato MP4. Eu estou percebendo uma queda de qualidade no formato MP4. Talvez no próximo vídeo eu retorne ao AVI. Eu sinto que a gameplay está mais lagada e o som estava corrompido. Se bem que o som não altera muita coisa, já que eu não posso botar trilha sonora fantástica que o jogo tem. Já que a Toei tem flag, fiz Dragon Rush. Vamos ver se vai dar certo Dragon Rush. Vamos ver. Deu certo. Cada turno diminui a sua chance. Porque no primeiro é 20%, no segundo é 25% e no último é 50%. Vamos ver. Deu certo. Mas não é o suficiente para derrotar ele. Por isso que é interessante upar o ataque lá no nível de experiência. Aquelas bolinhas botarem em ataque que aí aumenta o seu dano. Quando você enfrenta a maquina em níveis mais avançados, a maquina dá um dano muito alto. Não só pelo ataque do personagem forte, mas pelo personagem que está culpado também. Você está com a barrinha de ataque dele no máximo. Então essa aqui está bem tranquila. Vamos acabar aqui nela. Rikun. Grande personagem. Vegeta apanha, como sempre. Todos os personagens apanham. Apanhou para o Rikun. Apanhou para o Android 17. Apanhou para o número 18. Apanhou para o número 18. Apanhou para o número 18. É, o Vegeta apanha bastante no nível. Vamos lá. Botei em ataque. Ganhou nível. Interessante fazer combos para ganhar mais níveis e upar mais rápido. Porque é bom estar com nível alto, principalmente nas próximas lutas. O Goku dizendo que foi fácil. O Goku sempre é piedoso. Não eliminou o Rikun. Quem faz isso no anime, se eu não me engano, é o próprio Vegeta. O Goku deixou ele em live boa e o Vegeta. Vamos acabar com isso. Vamos lá. O Goku dizendo. Ah, my name is Goku. I'm from Earth. O Goku sempre fala isso. Só para o Vegeta que não fala. Todo mundo que chama de Kakarou, você fala. I'm Goku. I'm from Earth. Mas para o Vegeta não. I'm Vegeta. Tem uma piada que o pessoal fala dos jogos Dragon Ball. Bom, desbloqueei o Rikun. Grande personagem. E agora vamos enfrentar o Capitão Ginyu. Vamos lá. Nessa luta não tem a troca de corpo que tem no anime. Porque também vai ficar muito longo, muito maçante. O jogo tendo. Que é uma coisa interessante. Tipo. Esse jogo apesar de não ter todos os personagens. Tem um modo história bem enxuto. Mas muito bom. Porque por exemplo. O Dragon Ball. Budokai. Tem KS3. Tem. O. Budokai KS3 não. O Budokai KS2. Tem um modo história longo. E cansativo. Você chega na. Metade da saga Frieza. E você já tá cansado. Porque. Tem muita luta irrelevante. Tem luta contra. Personagens que você nem lembra. Tipo. No. Na saga Sardino. Tem KS2. Tem. A luta contra os clones. Que é um Feeder. Tem a luta do Piccolo com o Ozaru. Que é o Gohan. Outra luta irrelevante. Nessa luta aí. O Goku. No anime. Vence tranquilo. Aí depois. Ele perde o corpo. Mas vamos lá. Vê. Essa luta. Tá bem parha. Por enquanto. Parilha. Mas vamos lá. Tá carregando. O Dragon Roach. Vamos ver se. O Dragon Roach vai dar certo. De novo. Ei. Já perdi. Eu. Ficou cansado. É isso. Seu ruim o Dragon Roach. Se tu não acerta. O boneco fica cansado. Não. Ele escolheu quem. O Kamehameha. É interessante. Achar outra capta. O Kamehameha. Pra dar mais dano. Mas. Tá dando. Pro gasto. O que tem. Minha voz aqui. Já tá indo embora. Vamos prosseguir. Essa luta. Já tá. Chegando ao fim. Relativamente tranquila. O Kamehameha. Nioh. Porque. Tá vivo até o. Filme do Freeza. Não é. Porque. Os homen deputados de corpo. Com um sapo. Então ele continuou vivo. O único vilão aí. Freeza. Todo mundo foi embora. Mas ele continuou. Vamos ver quantos níveis ganhei agora. Dois níveis. Se eu botar em ataque. E ataque. Porque eu. Pô. Tô dando muito pouco dano. O Goku dizendo aí o desenvolvimento do Capitão Ginyu, o Vegeta apareceu até que enfim, estava sumido. O Goku até que tem bastante uniforme do Vegeta, tem da saga Sergin, da saga Freeza, da saga Cell e da saga Blue. O Goku só tem aquela Rupa lá do treino com o Ubi e só, não tem aquela... Isso é uma coisa que o Infinity Ward é bastante superior ao Budokai 3, tem mais o Rupa, mas isso é bobagem. Tipo, quem vai jogar o jogo Dragon Ball, aí você tem mais roupa. Se bem que eu acho que o Infinity Ward é bem melhor que o Budokai 3, mas esse é outro assunto. Vamos lá, agora é a luta contra o Freeza. Se eu não me engano, há nesse jogo duas lutas contra o Freeza. A primeira em que você enfrenta o Freeza na forma final e você na forma base. E a outra luta onde ocorre a icônica transformação do Super Saiyan do Goku pela primeira vez. Eu vou deixar de novo. Vamos lá. Carregando. Vamos lá. Vamos lá. É um vilão, a gente sabe que no roteiro original do Akira provavelmente essa seria a última saga, porque se você considerar que Dragon Ball é o arco da jornada do herói, essa é a saga final, porque a jornada do herói é um personagem que descobre que é predestinado a uma missão, o que ocorre no inicio da saga Sayajin, quando o Goku descobre que é um Sayajin que veio conquistar a terra, depois ele recusa isso, aí ele apanha, ele morre com o Hatice, aí depois em seguida ele treina, aprende umas técnicas e descobre mais sobre a história dele, e no final ele desafia novamente o seu algoz, o seu carrasco, e assim ele vence o seu inimigo e se torna o personagem mais poderoso do universo. Isso seria se Dragon Ball terminasse na saga Freeza, mas sabemos que o Akira não acabou na saga Freeza, teve muita água pra passar, que a gente conhece até hoje em Dragon Ball Super. Vamos lá o loading, passou, acho que eu ganhei alguns níveis de experiência, essa luta dá mais nível, interessante. Acho estranho que o jogo não ofereceu uma capsula de Spirit Bomb de Genkidama pro Goku nesse jogo, porque nessa luta, no modo história original, Goku usa Genkidama, não vence o Freeza, mas usa Genkidama. O Goku e o Freeza dizendo que eles estavam bem arranhados e estavam sentindo bastante dor. Vamos lá, acho que agora é o outside. O seu猿ão falou que não acredito, conseguiu ele, ele venceu o Freeza? Será?! Vamos ver! O Goku todo tranquilo, querendo ir para casa, o Kuririn falando que estava esquecendo da Bulma, lá no meio do buraco E do nada, quem aparece? Vamos lá ver no mapa novamente Agora provavelmente a luta mais demorada, talvez acho que a mais principal do Dragon Ball Frieza está vivo, e ele quer vingança E ele, como sempre, vai fazer isso, o Kuririn já se foi Toda saga o Kuririn já, a pessoa zoa, mas o Kuririn acho que tem o mesmo número de boa morte que o Goku Mas tudo bem, as do Kuririn são mais ridículas, então está equilibrado o negócio Acho que agora desbloqueou o Super Saiyajin, vamos ver? É, o Super Saiyajin Agora vamos aí a luta, equipar ele, é sempre bom lembrar que se não equipar, às vezes você vai na luta mais importante Sem a transformação, é broxante, é muito sem graça Vamos lá O Goku não irá pisar o Freeza Vamos ver Finalmente o Lorde Mas era isso, essa saga iria finalizar Dragon Ball Não tinha nem essa coisa de passar o bastão pro Gohan, era tipo O Goku cumpre a profecia, a missão que já foi dada E elimina o vilão, o cara que destruiu o planeta dele, o cara que... o Freeza que causou praticamente a história do Dragon Ball Que se não tivesse destruído, o planeta que os Saiyajin ainda estavam vivos, o Badog e tudo mais Uma saga bastante interessante, aquela saga que o Goku enterra o Vegeta Bom, agora vamos começar a luta O Goku dizendo Que é a esperança do mundo A voz dos inocentes e dos fracos e oprimidos O Goku é o... o Goku Justiceiro Social Vamos lá Muito legal essas PNG que tem nesse jogo É uma artwork bem bonita até Muitos frames do anime do Super O próprio Z mesmo Bem feitinho Aqui tô tentando aqui ó Tô blefando o Freeza Vamos lá essa luta É tranquila Vamos tentar fazer o Dragon Rush Eita, tô errado Eita Vai essa tá perto do fim Vamos ver Eita Tomei o Dragon Rush do Freeza Vamos lá Tem que tomar cuidado Pra não perder O Freeza é... Tá na forma 100% Full Power Uma outra coisa chata desse jogo É que pra você desbloquear essas transformações Você tem que ficar vasculhando o mapa E torcer pra que elas apareçam Já que as cápsulas Muitas delas são aleatórias Tipo... A transformação do Freeza é aleatória A transformação do céu é aleatória Você achar a última forma Tipo... É bastante... Esse jogo assim é bastante aleatório Um bocado de coisa Eu fico imaginando na época Que o pessoal jogou pela primeira vez Tipo... Como é que descobrir que Pra virar o Sardin 4 Tem que zerar mais de uma vez E no mapa E antes de ir na última luta E nas montanhas Tipo... Como é que o cara descobri isso? Ou tinha alguma revista Ou algum blog Lá... Nessa presencia New Seeker Mas... É complicado Esse jogo aqui É... Ele incentiva muito a você explorar o mapa Mesmo que não tenha uma coisa nova Porque tudo já... Quando tem aqui tudo já sabe Tem sempre... Algum... Algum... Mas... Contra ela né Vai que... Não equipava... O Goku Dizendo pro Freeza se render O Freeza... Não vai se render A gente sabe Já está perto... Já está perto... Do fim... A operação do Nameko Que eu desbloquei O Freeza... Agora... Acabou a saga Tem o epilogo Contando... O que aconteceu em seguida O pessoal... Os Nameko Zeidins... O Gohan... O Pericle... E a Bulma... Foram pra terra... Porém... Goku permaneceu no Nameko Pra resolver... Lá... Tirar tapa com o Freeza... A batalha foi intensa... E destruiu o planeta todinho... Pizeram lá pro Porunga ressuscitar o Goku... Mas... O Goku falou que não... Queria ser revivido... E... Bom... Essa é a história que a gente conhece... Bom... Espero que tenham gostado do vídeo... Deixem o joinha... Se inscrevam... E nos vemos na próxima parte do Detonado... De Dragon Ball... Budokai... 3... Falou... Insín... Tchau... Calma. Tchau... 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 Tchau...